Eu pego games original Pesticida nato Baigão, baigão Ah, misé, ela tá assustando eu aí Vai Rambo Vai Rambo Já voou hein Tô até a cara voando Calma aí que você vai morrer agora Será? Cê é doido? Quem que tu tacou no RPG aí mano? Cuida a mãe O cara tá de RPG Cuida a mãe Cuidado Cuidado Que isso é rei feio ali No tiro Ainda vou com o leitinho vermelho A gente já sabe o que é ele Que isso O cara agachou na hora Que isso é o cara agachou na hora Nossa Meu cara Vou ficar só na beira Tomei Tomei feio ainda É, é muito difícil Fechar porra Tá crescendo Só na... só na ele Só na ele Só na ele Só na ele Tomei Tomei feio O cara E aí Tem Você é louco Tem que tá camuloso mesmo Tem um nerd kit pra nós aí Vai precisar também Se o cara é ruim já começa a choradeira Clica fulano, clica ciclano Pelo menos vai aparecer o Hagden agora Tá até de lança foguete ali Olha Tem cara também aquela Pai doida lá Ô louco bicho Ih já conversou Vou dar F6 aqui Meu cara nem hack Daqui a pouco eles vão me chamar de hack também Porque eu jogo pra caralho Aí os cara até Eu até falo Caralho e rambo Nossa irmão Vai que cê me mata a misera Pô até agora vocês vão crescer em frente na minha Vai, o cara tá de sniper lá no cantinho Lá eu vou meter as cara Eu sou até o hack Eu sou até o hack Inicio da rodada Cê é doido Hahahaha Isso é grave O cara tancou a sacada toda véi Ahhhh Não, o feio Dei duas sacadas nele, ele tancou, virou e me deu uma Ah Ah Que isso véi É, vou matar alguém na Na granada Quase que eu morro com a granada Cê é doido Não dá nem Que isso véi Ah Que isso véi Não dá nem Que isso véi Que isso véi P*** que carinho Eu vi a mira dele puxar. Foi em 3060. Virou um skate agora. Creda, eu tô matando em game. Eu também, tá calado aí. Olha você, m? Dois a set. Tu é dois, mano. Pior que eu. Olha o Ultra, olha o Ultra, foi fantástico Peguei uns três cagando Olha o cara, bombadeio Ah, vem o Cigabomb de novo, não pode se bossar Ah, eu vi, eu sei E Bé pra fraca E QQ pra o que então? Com o Ed Galway's, então Ed Galway's com ele E aí, Galway's é o que? Quer ver? Galway, vamos ver se vai falar alguma coisa Sai, filho da mãe Trancou, filho da mãe Tranca mesmo, filho da mãe E olha que eu nem acertei pé Perca o DED LINE Cadê o Cis, você tá vivo em te matar na arminha Só vem Já falei, é que eu sou igual carro a álcool Tem que enriquecer primeiro eu ia invadir a sua base e matar todo mundo esses caras falam demais vai querer ver de novo eu vou de galho e esse cara tá chorando demais mata ai de novo que fraco que isso já tinha umas 7 bombas até agora ninguém tá na bomba chora pra galho e esse agora miséria arma de gp o cara reclama que arma de gp reclama do cqb jogar de faca de padrão jogar de padrão o cara tá de besta explosiva pega o do chão pobre o cara tá roxando a barra pega o do chão pobre carregado o cara o cara tá deses caras mais louco esse chora demais Nossa, como é que eu errei esse tiro, velho? Pelo amor de Deus Até agora eu não saio da minha base Eu nunca saio da base, mano Ixi Tô na gás Fiquei ali Tô viado Morrei, eu morrei Que isso, mano, não sei que tá com essa bomba doida aqui Nossa Parece Caralho, o cara foi pra outro lugar em Um segundo, mano Por que vocês usam esse poder? Tira 10 pra ver, calma Seus bosta Eu ia pegar o cara na fala, o cara deu snipada, mano Ah, que isso Ah, eu passei olhando pra ver se você tava lá Eu tinha te visto lá já O cara do safra Eu tava mirando pro cara do safra A gente aí se entrou na rua Não, eu falei assim Eu vou passar, só dar uma olhadinha Só que aí eu nem passei direto Agora eu vou ter que ir de dentro Matar na faca Não passa ninguém ali naquela merda Eu matei tanto do cara que os cara nem passa aquela merda A se enganou! Ah, meu Deus! Quero ficar na boca! Eu não quero ficar mesmo. Blaguinho, até que tem sal da toca lá puxando. Ai! Pra que eu do...? O cara na mina! Nossa! Nossa! Bó! Ah, né, velho! Já! Já! Ai, mano, deu. Que arraso. Já tava vendo cê vindo de faquinho pra cima de mim, já. Ah, boa fase. Rapidão. Ah, vai outra. Ah, bom. Corre, não. Meu time é foda, meu time é foda. Jogar outro. Bora, agora, outro mapa. Aqui, ó, esqueci de trocar a sala. Agora, agora que a gente ficou vindo aí. Vamos ver esse negócio aqui que eu... Sem jogar essa merda aqui não. Oh, meu Deus. Um ano. Tinha musiquinha, hein? Olha, a net é tão bosta que eu nem entrei na barriga. Tinha musiquinha. Como é que funciona esse treco aqui, Dad? Não manjo não. Tem que chegar, sei lá, no... No objetivo, né? Pra retornar. Ah, perdeu. Não é esse? Tem que ir lá no H. Só isso. A não ser que você morra... Se você morrer, galera. Escolteu aí, time! Agora eu sou a VIP, hein? Segura os corredor aí, hein? Pega aí, vai levando. Tem que chegar lá do outro lado, hein? Tem que chegar lá do outro lado, hein? Tê aí. Ai. Tê aí. Tê aí. Tê aí. Tê aí. Tô lá, galera. Tê aí, vai lá que eu vou vijar. Caralho! Tô aí, vão... O que é isso? Ninguém é imenso do mar da formiga. Obrigado, né? Ainda bem que eu não vou ser VIP. Cola aí. Se eu colar aí com o level. Qual o level que eu colo? Só fez e já tosse, ó. Só por causa do canal mesmo. Depois não vai por uma... sei lá. Nem sei se tem como pôr caveirinha nele. Tem uma fotinho de caveira. Caralho, esse VIP é doido, mano. Eu vou ficar assim, ficar assim. Calma, calma, desgraça. Vai sozinha não, vaca. Não é de uma. Não é de uma ouro. É, mas você tem a cura. Eu vou ficar com a cura. A equipe alfa venceu, está entendido. Faça um fantástico. O que leva é pior, velho. Tipo, para defender é pior. Eu também concordo. Eu prefiro atacar. Tomei. Outra vez, velho. Travei, ó. Acabou, meu filho. Não soltar o volante OT. Acabou, você travou. Que viagem, velho. Agora fudeu, hein. Agora eu sou a merda da vida. Merda, mano. Abre, não. Desgraça. Ah, tu doido? Caralho, quem está com isso daqui? É o Levi que vai tocando. Bora me vencer nessa merda que eu não quero morrer. Não quero morrer. É o tamanho do caramba. Nem mexi. Fiquei parado. Esse Major Souza é chato demais, velho. Na outra ele estava chorando. Nessa também está chorando. Qual é o Major? Imagina esses caras fosse elite. É doido. É doido. É doido. Está igual um amigo meu, se fosse elite. Ia quicar todo mundo. O cara é chorão, viu. Início da rodada. Nossa, meu Deus. Tentei na casinha aqui. Ah lá, matei. Vamos ver se ele vai mandar me picar. Ah. Ah, que isso? Quando eu boiei a bomba ela estourou. Que bosta. Ó o cara rindo. Vai ficar na minha frente. Foi bom, velho. Jogo certo agora. Batei o Major de novo. Fica mata-formiga. Esse cara é motorista, mano. Isso é doido. Fica mata-formiga. É chato demais, velho. Acabou querer que quica todo mundo. Olha lá, Zan. Não consegui atirar, não? Que merda é essa, velho? Não consegui atirar, velho. Que isso? Morre de braço. Você gosta de um palavrão, hein. Puta merda. Caralho. Eu sou foda demais, velho. Você é doido. 7x1. Fazer o Alemanha. Defender é foda. Isso é ruim demais, né? Entendeu, Major? Se ele tiver... Se ele tiver no meu lugar, eu matei. Ah lá. Matei o cara de novo, mano. Eu morreu há 5 vezes pra mim, né? Seja jambote o cara, eu vi. Seja jambote o cara, eu vi. Você tava na minha mira também. Aí o cara veio do lado e me matou. Que piada, mano. É o líder que tá tocando. Aí o VIP vai ficar assim pra cá. Ah, deu ruim. Já era, perdeu. Ó o que que esse cara tá fazendo, mano? O que que esse cara tá fazendo, mano? Puta... Deixa eu vir. Esse cara patei patente, mano. Tava indo junto com ela, mano. Esse cara patei patente. Não é possível, mano. Puta merda. Caralho, velho. Deixa eu vir. O cara foi lá, deu um botão pra chegar no mesmo lugar. Porque eu podia ter matado. Apenas... Nem pensar! É, o Linn que tá tocando e as... Início da rodada. Ah, né? Esse aqui tá ruim. Esse treo ruim demais, ele inventou uma porcaria do modo esse. Treino sem pé, sem cabeça. O ruim é que demora pra terminar, mas é a cena. Missão de temperamento? Dá pra contar jogando isso aqui? Vamos pegar o VIP O VIP já meteu o pé Já não O VIP já tá lá na gata Ô virado Eu tava mirando pro Majom Eu tava Sai fora, VIP Ó o VIP aqui Se ele virasse pro lado, eu teria matado Ah, moleque Peguei o VIP Tentei pôr a granada, mas não deu Se eu for o VIP, vocês não me pegam não Na última vez, 26 caras passando de 24 Se eu for o VIP E me dará frio E o VIP Descione, deixa eu pegar o VIP Tentei pôr a granada E o VIP Tentei pôr a granada Tentei pôr a granada E o VIP Tentei pôr a granada Tentei pôr a granada Vem e brota de braço, vamo chaveçar, e agora cê morre, hein? Sobrou cê, hein, Mario? Agora cê morre, hein? Tem um Sniper lá do outro lado. É o Formigo e o Binad, que tá. Um é o negócio e o outro é... Tem geral Sniper ainda do outro lado, hein? Vai, pareça aí, fi. Vamo ver se cê consegue me matar. Cadê você, fi? Eu vou te mirar aí agora. Trouxa. Ela veio e tava... Tava lá no banheiro. Ela tava indo no banheiro. E eu tô... Tava lá no banheiro. Jornada já tá dandon zdolendo, né? ''Atração'' 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 E aí